Vereador, um investimento dividido em cinco módulos, 30 milhões de reais, que atende toda uma população, inclusive atende alunos da rede estadual e adultos também. Como o senhor enxerga esse projeto? Olha, mais uma vez o prefeito Assemineto mostrando o que é trabalho de verdade. Realmente um aparelho belíssimo como esse e não é só estrutura física, não é só prédio. Eu acho que o que tem aqui é carinho, carinho com as pessoas. Então mostra que o prefeito Assemineto revolucionou realmente em Salvador, revolucionou para o bem, valorizando também as coisas que já tinha em Salvador, as coisas do passado, os símbolos também. E mostra que a Bahia também quer o caminho que Salvador está trilhando. Não é à toa que por onde o prefeito Assemineto anda, seja em Salvador, seja no interior do estado, o brilho dele vai se espalhando, as pessoas querem tirar foto, querem ficar junto e ficam pedindo por 2018, por uma luz em 2018. Então 2018 é um ano realmente muito importante para a Bahia, tenho certeza que vai dar Assemineto. Então ontem foi um dia histórico, de forma negativa, mas foi um dia histórico, um dia que pode mudar o futuro do país e do estado. Primeiro, eu queria saber a opinião do senhor em relação ao julgamento e se esse julgamento irá acarretar alguma consequência aqui no estado. Eu não tenho dúvida, muda muita coisa na política do Brasil, mas o importante também, a gente ressaltar, é o que existe no Brasil, a gente deve defender o império da lei. Eu sou contra essa ideia que eles criaram, essa tese, eu diria maluca, de fazer justiça nas urnas. Urna não é mecanismo de justiça, urna é para votar e para decidir, para a maioria decidir. A partir do momento que você permite um condenado ou que se faça uma tal justiça nas urnas, você está concordando com a ditadura da maioria e o Brasil não pode concordar com isso. A gente, eu não gosto muito de, eu não vou comemorar a coordenação de ninguém, mas eu tenho certeza que o Brasil muda com isso, a justiça foi feita, foi realizada, foi julgada e o então condenado Luiz Inácio Lula da Silva, há nove anos, agora até pulou para 12. Então essa coisa também de não ter prova, não é verdade. Eu não li o processo, mas eu sei que tinham muitas evidências e que foram devidamente julgadas e os votos foram contundentes, pelo que eu pude acompanhar, existiu muita contundência nos votos. Eu fiquei feliz também, não teve como não recordar o título da UFRB, o título honoris causa que a UFRB queria dar para o ex-presidente. Eu sustentei na minha ação popular na época que o ex-presidente, por ser condenado e também por utilizar eleitoralmente uma universidade pública, não poderia receber um título de honra, que é um título honoris causa. Então, felizmente, a liminar foi concedida, o ex-presidente não recebeu o título e eu tenho certeza que a Universidade Federal hoje não carrega esse fardo que carregaria para o resto da sua existência. É uma coisa boa para a universidade, boa também para os valores do Brasil. O Brasil não pode concordar com os absurdos, o absurdo não pode ser normal e também assim como não podemos aceitar um condenado agora em segunda instância, há 12 anos, ser candidato. Sou contra, não acho essa coisa de ter que ganhar nas urnas, não. Eu acho que condenado não tem que ser candidato, tem que respeitar a lei e a lei é muito clara, a lei da ficha limpa é muito clara, condenado não pode ser candidato. Vereador, para finalizar, o senhor foi o destaque nesse ano da Câmara Municipal, está entre os cinco mais bem vistos pelo desempenho. Ele surpreendeu ou o senhor esperava um retorno desse tamanho? Olha, eu tenho como uma das maiores virtudes que eu procuro conservar na minha vida pública, na minha vida até privada, é humildade, então eu não tenho dúvida que eu fiquei surpreso por isso. Eu sempre me surpreendo com coisas desse tipo, mas eu comecei em 2017 a 100 por hora, trabalhei muito, apresentei o primeiro projeto da legislatura, apresentei projetos que geraram muitas discussões na casa, trabalhei bastante. E é uma surpresa boa, fiquei feliz, um bom reconhecimento, mas eu vou continuar a 100 por hora em 2018, vou continuar trabalhando muito, tenho certeza que isso é um diferencial. Eu digo que eu defendo, eu sempre falo isso, que eu defendo pessoas comuns, não defendo o movimento social, não defendo ideias intelectuais, ideias de artistas, ideias de uma elite progressista que se acha que tem o plano do mundo debaixo do braço, eu defendo pessoas comuns, pessoas que estão em casa, que às vezes não vão para a porta da câmara se manifestar, fazer arruaça, fazer barulho, são pessoas comuns, o povo comum, não é o povo oficial. Então esse eu digo que é o diferencial hoje, a gente tem poucos políticos defendendo pessoas comuns, a gente tem poucos políticos defendendo a maioria, tem muita gente defendendo minorias, agora a maioria, muito pouca gente, eu defendo a maioria, a maioria silenciosa, mas é a maioria.